Oi, tô aqui pra te mandar a primeira mensagem de hoje Coincidência, foi pra ti a última de ontem Confesso que hoje eu te amo muito mais que ontem Caralho, há dois meses atrás eu nem usava em múdios Parado, me deita ao seu lado Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita IP, OP, IP, OP Se tu ama essa cultura, como odeia as viaduras Grita IP, OP, IP, OP É que eu odeio a viatura Por isso que é que nunca que ramela Eu odeio a viatura e grito mais que ela Por isso que seu ouvido estremece Fazendo aqui a rima sabe que cê faz a prece Porque você é o prabão Só que na minha frente cê sabe que pra mim é indiferente Porque realmente você pode ser o prabão Mas eu já dominei os monstros que tá na minha mente Então, o que tá na minha frente é diferente Cê sabe que eu vou batendo e vou ficando até contente Porque cê sabe que quanto mais eu bato Eu arranco os seus dentes e o meu fica mais aparente Então melhor você mostrar porque ele tá parente é porra nenhuma Então vou te falar como é que vai ficar parceira Sem maldade de perder já se acostuma Você até domou o monstro que tá na sua mente Mas eu vou te chutar direto lá pra zona sul Agora cê perdeu porque tem um monstro no mundo Que tá mordendo tudo e o nome dele é Raul Então eu vou te falar como vai ficar Não vai ter como agora do prado você passar Até porque parceira eu não tô brincando aqui Não é brincadeira eu tenho muita coisa séria pra falar Falou que cê grita muito mais que a viatura Daora minha parceira mas eu nunca tô moscando Cê pode gritar muito mais que a viatura Difícil é gritar mais do que as pessoas que ela tá matando Uoooooooooooooooooo E aí família, certo? Mano, vibe máxima aqui aí Geral tá entregando as rimas só monstro hoje de verdade Desafio mano, tá sendo foda demais Espero que vocês estejam gostando E aí, por ordem de rima Muito barulho quem gostou das rimas da VickV Uoooooooooo Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Timóteo Uoooooooooooooo Prado, certo? Prado, certo? Prado 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 a sério, certo? E tudo que vai Volta Isso Prado Pai 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 Quis Pai 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 O parceira tá ligado que eu faço de improvisada Cê falou que era brabão, eu nem tinha falado nada Tem quem nascer pra contar a história e quem veio fazer Aê amiga, quem tá falando isso é você Mas tá tranquilo, eu vou fazendo isso acontecer Tô pronto pra matar, também tô pronto pra morrer E que se dane, nós faz o bagulho acontecer Pelo misto, meu olhar já falou algo pra você Por isso que você veio toda pra frentona Mas não arruma nada que nós nunca se emociona Nós veio morder tudo, mastigar a cena toda E quem só tá zepovinhando, eu quero é que se foda Você falou que vai morder, pode até morder Mas aqui eu faço free Você falou que vai morder, pode até morder Mas eu sou muito difícil de você conseguir encolir Essa aqui é a diferença, engole a seco Mas eu vou dizendo que só seco tá seu corpo Porque agora esse que é o improvisado Você é o corpo seco e o meu corpo tá fechado Essa aqui é a nossa diferença Eu vou dizendo aqui, essa aqui é a minha crença Meu corpo tá fechado, meu corpo tá fechado Mas nunca é blindado, ele nunca é baleado Você tinha falado até que era da viatura Mas eu vou dizendo que eu faço pela cultura Eu posso não falar mais alto que as pessoas Mas eu falo por mim e falo pela minha coroa Vencerou, vencerou, vencerou Vencerou Ae, o biquí começa, certo? Prado responde Força, é Caipara encaixar num beat Duas, cinco, quatro, 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 quatro voltas Ae, família, foco na batalha, certo? Levanta uma mão aí, ó E quem quer batalha, bógris, tu quer? Sangue E aí, família, último round da primeira fase Vamos girar na vibe aí, levanta a mão, geral Nós é cachorro vira-lata Nós mijando hidrante O que vocês querem ver? Sangue E só levanta a mão Quem passou desodorante O que vocês querem ver? Sangue Você tinha falado até que seu olhar tá falando Só que aqui a rima não tá lerda Seu olhar tá falando Quero ver depois ele falar com a minha rima Sua visão fica até cega Até desencaixo Mas sabe que eu volto e sei que é o esgulacho Fica me olhando com essa cara de bobo Porque é isso mesmo Você acha a cara de bobo Até o bagulho ficar sério Por isso que você tá atrasada Você tá achando aqui a cara de bobo Não assusta nada Tô falando que você não tá entendendo nada Se você for te gaguejar eu também posso Mas tá ligado que o bagulho é muito louco Enquanto você gagueja e tenta consertar No momento que eu gaguejo eu reparo e solto o pipo Eu tinha falado que você é monstro Realmente eu vou além Você errou, eu errei Ou seja, se você é monstro Então eu posso ser uma monstra também Essa aqui é a diferença Sabe que eu bato e com você eu me assemelho Você é monstro Eu sou monstro, você erra, eu erro Você ganha é espelho Eu não tô na sua maldade Me não faço rima de verdade Se eu sou monstro, tudo bem Se você pode ser a monstra também Mas qual que é a novidade? Todo mundo sabe disso Que se o cara é monstro O outro pode ser monstro também O mundo tá pra todos E que se dane se você acha Que não é porque eu sou Minha parceira, o jogo é pra quem joga o jogo Isso daí não é novidade Agora esse daqui que é um tumulto Isso daí não é novidade Isso era novidade pra aquele que não descobriu E cortou até o seu pulso Essa aqui é a diferença Por isso que no verso aqui se comove A gente vem botar a cara pra provar pra todo mundo Que geral aqui pode Demorou, mas tá ligado que o bagulho é muito louco Enquanto eu disparo o pipoco eu te mostro como é que eu faço Você falou do parceiro que cortar o pulso Eu não expulso ele, mas só faz isso quem não vê os passos Sabe por que o próximo passo? Eu falo que eu faço rima, não é parada Meu pulso é cortado, eu não vi o próximo passo Hoje eu tô mais avançado Já tô vendo até a próxima caminhada Tô vendo a próxima caminhada Só que aqui, cê sabe que é sem migué Muitos vão falar que vão te dar o braço Na primeira oportunidade, dá um pé Só que cê sabe que a rima é oriunda Muitos falaram que vai dar o braço Depois dá o pé e dá o chute lá na sua bunda Tá tranquilo, vou fazendo minha rima, tá ligado aqui Agora eu vou fazendo sem sigilo Eu nunca dou o pé Porque eu não sou Zé, a única que conhece o meu pé É o meu Lacoste, meus inimigos Então eu vou falar como é que vai ficar Sem maldade minha parceira aqui, eu já sou verdadeiro O meu pé só conhece, é o meu Mizuno A minha mente, quem conhece já é o mundo inteiro Aê família, o bagulho é o seguinte Cês ouviram as rimas, certo? Por ordem de rima Quem gostou das rimas da Vicky V Faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Timóteo Isso, Timóteo Próxima caminhada E aí, a cara, vamos ver com a situação E aí, a cara, vamos ver com a situação